Precisa completar um ano, o desaparecimento do pequeno Samuel Vitor, de seis anos, vira um mistério. A criança sumiu da casa da avó em Rondonópolis em outubro do ano passado. Vamos falar com o Bruno Pinheiro, que até agora, Bruno, nada, absolutamente nada do paradeiro do Samuel. É isso, Bruno. Bruno está aqui no... Bom dia, Bruno. Exatamente, Divaldo, muito bom dia, uma ótima semana. O menino Samuel, que na época tinha seis anos de idade, até hoje, nem uma informação levou a endereço que está o garoto. As informações são totalmente desencontradas. Informações de que ele já esteve em outra cidade, em outro estado, que já viram o Samuel em algum hospital de Rondonópolis. Mas isso só aumenta o desespero da mãe e da avó do garoto que desapareceu. Lá no início, em outubro do ano de 2019, quando o Samuel desapareceu, ele estava em casa. Naquele dia, ele disse à avó que estava com vontade de um arroz doce, de comer arroz doce. A avó disse que iria até a cozinha e iria, sim, organizar uma receita de arroz doce. Logo depois disso, eles foram até um rio e Samuel ficou em casa. Mas logo Samuel desapareceu. O que mais chama a atenção é que o menino Samuel, ninguém viu. A vizinhança não viu quando ele desapareceu. Já falaram que viu ele em outros lugares, mas nem uma informação. Até mesmo as margens do rio, uma força-tarefa no Rio Vermelho já foi realizada. E nem mesmo uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, lá de Rondonópolis, conseguiu localizar Samuel. O Jardim Iguaçu, onde mora a família do Samuel, é um lugar muito calmo. Realmente que não tem tanta movimentação. Mas até agora, nada foi localizado, nem um caminho. Nós conversamos hoje pela manhã com a delegada que acompanha este caso sobre a delegacia da mulher que está investigando realmente o que deve chegar a doutora que está acompanhando e ouvindo tanto a família quanto os amigos a fim de levantar alguma informação. E ela fala com nós já que no mês seguinte de outubro completa-se um ano do desaparecimento. Vamos entender o que a polícia já concluiu até agora. Acompanhe. Bom dia, equipe Cadeia Neves. Em relação ao caso do menino Samuel, desaparecido no mês de outubro de 2019, nós da delegacia da mulher estamos em diligências desde então para tentar solucionar o caso. Todas as informações estão sendo checadas pela nossa equipe investigativa. E eu venho aproveitar a oportunidade e pedir à população que, em caso de qualquer informação, nos repasse para nos auxiliar. As informações podem ser repassadas pelo telefone 197 da Polícia Civil e pelo WhatsApp 66-99-937-5462. nós garantimos o sigilo e, mais uma vez, eu ressalto a participação da população nos auxiliando é de suma importância para tentarmos localizar a criança. Edivaldo, então fica aí essa informação, o número que aparece aqui no seu vídeo, 197, ligue e repasse informações. Se você viu ele em algum lugar, se alguma câmera de segurança do seu estabelecimento registrou o Samuel, ligue e denuncie no 197, a sua imagem será mantida no mais absoluto sigilo. Edivaldo, são situações semelhantes? Recentemente, exibimos aqui no Cadeia Neves que, no norte do estado, a jovem Sara, também de 5 anos de idade, desapareceu há mais de 10 anos. Somente agora ela foi localizada, ela foi, é, a verdade, identificado. O que aconteceu com ela, esclarecido o sumiço. A gente espera que o Samuel esteja vivo em algum lugar, mas realmente chama atenção e é importante a comunidade denunciar a fim de chegar até quem está com o Samuel ou quem levou o Samuel do seio da família. Edivaldo.